O Caim foi atacado no Digital Circus! Pominem contra Caim caído no chão! Quem será que atacou o Caim? E o Jax parece nervoso demais com a situação! Será que Jax foi o culpado disso? Vamos ver isso agora! Desafio você a deixar o like com o dedo mindinho! Conseguiu? Deixe nos comentários que eu vou dar um coração! Se inscreva no canal do Hornstrom Games! Link na descrição! E olha só, o Caim foi atacado, cara! Quem foi que atacou o Caim? Coloca nos comentários! Meu Deus, a gente não sabe ainda! Eu preciso fazer alguma coisa antes que eu não consiga resistir! Vamos, funcione, funcione! Ah, é inútil! Estou prestes a perder todos os sentidos! Meu Deus! Pominem, faz alguma coisa! Ela tá fazendo bolinho! O que aconteceu, Caim? O que aconteceu com você, Caim? Faça alguma coisa, Pominem! Quem me atacou foi o... Droga, ele não terminou de falar! Quem foi que fez isso? Ah, meu Deus! Quem foi que destruiu o Caim? Ele estava meio doido da cabeça já! Do que você está falando? Ele... Eu não sou a pessoa que atacou ele! Meu Deus, o Jack está acusando... Foi o Cálfumo? Eu encontrei isso! A bolinha da roupa dele! Será que foi o Cálfumo, cara? Você não vai se safar disso! Espere, pessoal! Não fui eu! Eu estava aproveitando a minha fortaleza! Ah, o Kingler! Nossa, o Cálfumo vai assustar o Kingler, velho! Eu não acredito! Que máscara é essa, velho? Não é do Gengel, não, né? Ah, ele tirou o Kingler para aproveitar a fortaleza dele! E ele perdeu a bolinha da roupa! Então foi o Kingler! Ele pode estar mentindo também, né? Você arruinou o meu dia! Você acabou por destruir a minha fortaleza! Por que você fez isso? Meu Deus, e agora? Está todo mundo confuso! Será que foi o Gengel? Ah, Gengel, né? Espera, espera! Tudo bem, eu vou contar para vocês! Eu corri para ver todas as minhas máscaras! Estava feliz pensando em qual seria a mais divertida de todas! E eu tentei colocar uma por uma, mas não estava gostando de nenhuma delas! Foram todas muito chatas! E aí eu vi a Hagata se divertindo um pouco com a maquiagem! Ficou tão legal! Mais um pouquinho, agora estou perfeita! Que isso? A Gengel é malvada agora? Eu sabia disso! A gente tinha que ela fosse boazinha! Hora de deixar as coisas mais quentes! O Gengel está funcionando! Agora sim! Meu Deus! O cabelo da Hagata! O que você fez? Você quer me extintar! Olha só! A Gengel estava fingindo! E ela pegou... a maquiagem dela! E se maquiou! Ah, tudo bem, mas isso não quer dizer que ela pegou o Caim! O quê? Onde estão as minhas maquiagens? Ah, eu não sei onde está não! Quer dizer... Eu realmente não sei! Ah... Ah, minha maquiagem! O que pecou? Você viu alguma coisa? Não, não vi nada não! A máscara dela quebrou a máscara dela quebrou! Você colocou fogo no meu cabelo? Meu Deus! Nossa! E agora? Sobrou Jax, né? Ah, isso é tão chato! Espere aí, cara! Vamos lá! Vamos ver o que você fez! Eu tenho certeza que você participou disso, Jax! O que você está dizendo? Espera aí! Eu... O que o Jax estava fazendo? Ah, eu estava andando cuidando da minha vida! E Visambo e Pomni conversando! Então resolvi fazer alguma coisa! E está fazendo alguma coisa divertida? O que está acontecendo? Ah, jogou o braço na Pomni, meu Deus! O que você está procurando por isso? O que mandou você arremessar esse braço em mim? Eu não sei isso, Jax! Nossa! A Pomni arremessou sem querer! Ah, não! Isso não significa que ele atacou o Caim? Coloca agora nos comentários e me fala quem você acha que atacou o Caim de verdade, cara! Espere um pouco! Todos vocês falharam no meu jogo de hoje! Receio que o assassino seja a bolha! A bolha? Espera! Era um jogo? Você enganou todo mundo, Caim? Não acredito! Ele estava fingindo! Ah, não! O que é isso? O Caim vai atacar a Pomni! O que você está fazendo, Caim? Eu não estava fazendo nada demais! Eu estava só brincando com a Pomni! Brincando de Among Us! Ah, eles estão brincando de Among Us, cara! Vocês já jogaram Among Us? Coloca nos comentários e me fala qual que é a sua cor preferida! Como você está? Você está bem? Você está brincando? O Caim é um impostor! Ele tentou me acertar! Você parece estranho! Sim, parece estranho demais! É como se ele tivesse alguma coisa escondida! Ah, olha só! Estão desconfiando do Jax, eu acho! Precisamos nos separar para encontrar o impostor! Mas tudo bem, vamos lá! Eu vou acabar com ele! Espera! Ah! Então foi o Calfum mesmo! Meu Deus, o Calfum vai pegar o Kingler! Ele é o impostor! Ninguém viu isso ainda! O que é isso ainda? Ah, não! O que é isso? Ele vai se esconder! Meu Deus, Kingler, meu amigo! Por favor, sobreviva! Me diga alguma coisa! Por favor, me vingue! O culpado foi o... Ah, ele não pode falar! Nossa, desse jeito o Calfum vai pegar todo mundo! Ah, estão achando que o Caim que atacou ele! Meu Deus! Não, você afasta de mim, Caim! Você é o impostor! A sua mão está cheia de... Por favor, me engane! Não, eu estou sem paciência, Caim! Você reportou! Oi! Por que você não tem que atacar o Kingler? Não! Foi o Kingler! O Caim, na verdade! E ele foi... Ele atacou o Kingler bem na nossa frente! Eu estou desculpando, mas eu voto ele agora! Nossa, vou votar nele! Ele não é o impostor, cara! Meu Deus! Enquanto isso, o Calfum vai ficar livre! O que? Espera, pessoal! Foi claramente o Caim que fez isso! Não é culpa minha! Nossa! Não temos dúvida que foi o Caim! Meu Deus! O Calfum vai atacar quem? A pome? É tarde demais! O que você pensa que está fazendo, Calfum? Nada demais! Eu estou apenas ajudando a encontrar o impostor! Ah, olha só! Eles estão brincando de Among Us! Como você está, Pome? Você está bem? Você está brincando? Calfum é o impostor! Sério? Estranho! Estranho! É realmente estranho! Acho que devemos tentar... Reportar o Calfum! Ele parece suspeito! Precisamos nos separar e encontrar o Calfum! Bom, tudo bem! Vamos lá! Ixi, ele está atacando agora o Gingler! Ah, não! Você está prestes a... Isso vai ser divertido! Por favor, não vai ser divertido, não! Não faça isso comigo! Ah, não! Meu Deus, ela está com o Calfum! Eu tenho que me esconder? Rápido, está vindo alguém! Acho que vi alguém por aqui! Ai, não! E agora, Calfum? É, meu amigo! Pobre o Kingler! Eu estou feliz de ouvir! Não, ele está morto! Oh, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Meu Deus, ah, não! Você é o impostor! Não! Não é o que você está pensando! Acredita-me! Meu Deus, a mão dele está suja! Ah, não! Que isso? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Simplesmente fugiu! O que foi o Calfum, gente? Você estava perto do corpo do Kingler! Então nós presumimos que você que atacou o Kingler! Foi ele! O Caí é claramente o impostor! Vamos votar nele agora! Oh, meu Deus, não fui eu, juro! Não foi o único impostor! Aqui é o Calfum! O que você está falando? Você estava perto do Kingler! Eu vou votar em você também! Ah! Ah, temos que saber quem foi que fez isso! Ah, o Jax é a Pomini! Eles sabem que foi o Calfum! Ah, o Jax é 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 o Calfum! Agora falta a Zamba! A Zamba tem que votar! Zamba, você tem que votar no Calfum, não no Caim! Você sabe que eu não sou louco? Quem é louco é o Caim! Oh, meu Deus, Zamba, por favor! Não foi eu! Ah, não! Foi no Caim, não acredito, cara! Não é o Caim, é o Calfum! Eu não estou aceitando isso! Não, por favor, me libertem! Eu não sou o impostor! Ah, olha só! Caim não é o impostor! Meu Deus! É o Calfum! Ninguém percebe! Eu vou fazer as minhas tarefas, eu já volto! Tchau, tchau! Se vocês já jogaram Among Us, coloquem nos comentários e me falam qual que é o seu personagem, qual que é a sua cor favorita! Ah, ela está fazendo as tasks, vamos ver se alguém vai atacar ela! Ei, Gengel, me ajude! Eu estou com medo do impostor! Vamos lá, nós temos que fazer nossas tarefas! Não, eu acho que eu sei quem está entre nós! Você está certa, mas... Para se preocupar com isso um segundo, você acha que o Calfum estava falando a verdade mesmo ou não? Olá, alguém aí? Eu quero dizer, se eu fosse alguém aí, pegou a Gengel! Nossa, pegou a Gengel! Você não estava ouvindo para mim? Meu Deus! Temos que estar muito cuidadosos com o Calfum! Temos que andar com muito cuidado aqui! Ah, não, a Zubble! A Zubble também? Eu estou com medo de vencer! Oh, Jesus! Você realmente está pensando nisso? Nossa! Meu Deus, sai daí, Zubble! Ah! 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 Espere, pessoal! De jeito nenhum! Olha só! Está se me distraindo! No meio do jogo! Ah, não! Meu Deus! Sai daí, sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí! Vamos reportar ele! Rápido! Ele está atacando a Hagatha, pobre Hagatha! Tadinha! Não! Não machuca a Hagatha! Não machuca a Hagatha! Estamos aqui! Rápido, temos que chegar a tempo para reportá-lo antes que ele ataque a Hagatha! Estamos quase! 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 Meus jogadores! Eu tive uma ideia, Pomeni, me escute! A única maneira de escaparmos dessa loucura é tocar no botão de relatório. Ah, tudo bem, mas eu vou tentar fazer isso. Certo, essa é a minha garota. Agora vamos lá! Olhe para mim! Abstraído, estou aqui! Vem me pegar! O que você disse? Eu vou pegar você! Vai, Pomeni, vai, Pomeni, vai, Pomeni! Essa é a sua chance, Pomeni! Diga as suas últimas palavras, Jax! Pomeni, rápido! Nossa! Conseguiu? Nossa, que sorte, cara! Todo mundo no calfo! Falou! Calfo! Você não vai conseguir se safar dessa, hein! Aê, conseguimos vencer o calfo! Calfo, mob extraído! Meu Deus! Bom trabalho! Eu estou tão feliz por vocês! E se vocês gostam das animações do Circo Digital, não esquece de se inscrever agora no canal e coloca nos comentários o que vocês acharam, beleza? Tamo junto! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus